Quer economizar no jogo? Então arrasta pra cima meu parceiro, bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, seja bem vindo a mais um vídeo de Lost Light, tá? É nóis, só bora, vamos falar um pouquinho sobre economia do game, tá? Vamos lá. Rapaziada, muita gente não faz isso, muita gente que tá iniciando no jogo inicial aí, muita gente novata, não faz isso, tá? Tá? Rapaziada, peguem na partida o máximo de sucata que vocês conseguem, peguem armas, desmontem as armas, consigam sucata e façam o alicate com sucata e com gasolina, pegando gasolina na partida, o fio aqui que é a pólvora, beleza? Por quê? Ah, por quê? Porque você consegue economizar muito dinheiro ali, muito dinheiro mesmo, tá? Por quê? Vamos lá, vamos fazer uma continha básica aqui, uma continha simples, tá? Uma continha super simples, tá? Vamos só pegar o valor das municiones, tá? Vamos aqui na rede, balas, rifles de assalto, tá? Então M855, se você pegar, vamos lá, se você pegar 900 munições, 900 munições de M855, custa, tá? 700k, vamos lá. Agora a munição de M855, custa 1 milhão, beleza, 1M, tranquilo, só que agora que vem a paulada, M855A1, 1 milhão 600k, já diminuiu a quantidade, tá? Então vamos lá, 1 milhão, tá? E agora a M995, que é 600, 1 milhão e 700, 600 de M955, 1 milhão e 700 mil, beleza, tranquilo. Tá a continha aqui, rapaziada. Não é mais fácil vocês comprarem 900 munições de M855, o Papa M856A1, o Papa M55A1 e o Papa M995. A quantidade de dinheiro que vocês economizam não é gigantesca, cara? Já não ajuda? A gente faz isso lá no Escape from Tarkov, dá pra fazer isso daqui no Lost Light, não é jogos tão diferentes assim. E, pô, você vai fazer 180 munições com 180, com mais 300, com mais 300. Então, vale a pena, rapaziada, vale muito a pena. Claro, vai diminuindo a quantidade de munições, ó, conforme você vai fabricando. Mas, vamos lembrar, é munição nível 6, varacolete 6 e capacete 6. A quantidade de kill que você vai fazer com isso, são 180 munições. Cada recarregador de 30 ali, ó. 30 mais 30, 60 mais 30, 90 mais 30, 120 mais 30, 150... É, mais 30 ali. Então, vai ser 6 carregadores. Vamos ser 6 carregadores. Vamos fingir que você não é um jogador tão bom, começou no game agora. E, precisa de 1 carregador pra matar um player. 1 carregador pra matar um player. Então, você, logicamente, vai fazer 6 kills. A quantidade de loot que vocês vão fazer matando 6 players é muito grande. Sem falar que vocês já vão economizar dinheiro nas munições. Então, economizando dinheiro nas munições de vocês e matando os players com ela, vocês vão fazer muito dinheiro, rapaziada. Vão por mim, beleza? Outra coisa muito importante é vocês saberem que a fabricação de placas de vídeo não está compensando esse wipe. Talvez compense o próximo? Talvez. Se o wipear e não compensar, minha opinião, vende as placas de vídeo. Por quê? Cara, você vai ficar 120 horas pra farmar uma, dois bitcoins, mano. Dois bitcoins, gastando inteligência, gastando pendrive pra fazer inteligência e outras coisas lá. Dá pra fazer inteligência com os papel lá. Cara, esperar 120 horas. 120 horas, tu farma milhões, mano. Sinceramente, você farma trilhões aí. Cara, você farma muito em 120 horas. Então, é mais fácil você vender as placas de vídeo e ganhar uma grana do caralho, que o pessoal vende por 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, essas placas de vídeo. Você vai fazer uma grana desgramada com essas placas de vídeo, em vez de fazer o bitcoin. Aipes passadas compensava? Compensava. Compensava fazer bitcoin. Agora compensa? Não compensa. Esperar 120 horas pra você fazer dois bitcoins. Tá ligado? Então, sinceramente, muita gente me pergunta também sobre essas barras de ouro. Já expliquei num vídeo sobre atualização que não serve pra nada. Só pra você juntar dinheiro, tá? Você vai lá, gasta um pouquinho a mais, que acho que é 2 milhões e 500. Aí você gasta em 3 barras dessa e junta pra fabricar uma maior. Pra você guardar no inventário e futuramente você vende. Compensa? Não compensa. Você vai perder dinheiro fazendo isso daqui. Por enquanto não tem troca, não tem item, lugar pra expandir com isso daqui. Então, pô, sinceramente não compensa. Outro item interessante fazer na bancada aqui, no modo de inteligência, é a chave do quarto da Yuki. Que eu já tenho um vídeo explicando como você consegue a chave do quarto da Yuki. Que é o quarto mais roubado do jogo. É o quarto mais roubado do jogo. Sinceramente, pra mim, é o quarto mais roubado do jogo. Beleza? Então é isso. Já fiz um vídeo explicando sobre essa chave aqui. Esse cartão. Então, é muito interessante vocês fabricarem isso daqui. Vai fazer vocês ganharem milhões dentro do jogo. Trilhões. Infinitos dinheiros. É isso. Beleza? Arrasta pra cima, porque o curso aqui é grátis, rapaziada. Mas a aula essencial é 10. É isso. Vamos pra outra aba da bancada. Muito interessante. Quem não tem armadura nível 6 desbloqueada. Que é fácil. Já expliquei em vídeo e em live onde acha as armaduras. Mas quem não conseguiu achar, não tem sorte com a vida. Junta armadura nível 5. Junta finisheel, que é a roxo. Tem gente que vende. É caro? É caro. Mas aí você junta esses itens, fabrica e pesquisa. Porque aí você vai conseguir comprar esse item. Por quê? Ele vem achado em raid quando você fabrica. Isso no Watch Light e isso no Tarkov. Nos dois jogos, quando você fabrica um item, Ele vira achado em raid. Então compensa você fabricar suas armaduras aí nível 6. É a A? É a A? É a terceira melhorzinha ali? Tá entre as piores? Tá. Tá ligado? Mas já é uma armadura 6. Você consegue fabricar com dois tipos de armaduras. Com o 5S e o capacete 5S. Quanto com o 5A e o capacete 5A. Então, na minha opinião, É fácil conseguir nesse wipe pesquisar aí colete, capacete aí nível 6. Beleza? Não tem dúvidas aí que é muito fácil, rapaziada. Muito fácil mesmo. Tá? Então, é isso. Você consegue também fabricar placas de vídeo. Não sei se compensa tanto, mas... É... Eu tô juntando a CPU aqui. CPU, sinceramente, não tá vendendo por nada. Então, não tá dando lucro. Então, é mais fácil juntar CPUs e fazer uma placa de vídeo e vender por muito mais caro aqui. Beleza? É... Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. É nóis, rapaziada. E aí